Uma propriedade na zona da Mata Mineira foi alvo de um assalto à mão armada. O crime registrado na zona rural de Manhuaçu envolviu sete vítimas, incluindo o caseiro do local e a companheira dele. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 100 sacas de café, olha só, celulares, dinheiro e um aparelho de armazenamento de imagens foram roubados. A Sargento Tereza Cristina, ela acompanhou de perto esse caso, vai contar detalhes. Põe ela pra falar aí, Bebiano, por favor. Os funcionários lá dessa propriedade rural, eles estavam se preparando pro início aí das suas atividades, momento em que eles foram abordados por quatro indivíduos que chegaram no local de posse de armas de fogo. Esses indivíduos aí levaram também um caminhão, eles estavam em um caminhão, em um veículo pequeno, né? E enquanto dois indivíduos cuidavam aí dessas vítimas, né? Faziam a contenção dessas vítimas, os outros dois realizaram aí, carregaram o caminhão de café, café que já estava ali estocado na propriedade e subtraíram, né? Esse café, também uma quantia em dinheiro aí de 2.400 reais que estava na residência, além de telefones celulares, né? Que eles localizaram lá e fugiram desse local. A PM de imediato iniciou o rastreamento a esses autores desse crime, né? E segue também nas diligências aí.